Bom dia, pessoal. Então, eu vou gravar um vídeo para vocês aqui, mostrando um exemplo de passagem de circuito. Vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Para já adiantar, eu deixei alguns dos principais símbolos prontos aqui, tá? Para poder... Deixa eu só ver se está gravando o meu... Então, talvez não está. Está gravando. É... Para poder facilitar a vida de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse arquivo que eu vou upar, ele... Vocês podem abrir ele. Vocês vão vir aqui, copiar a simbologia e colar no documento de vocês, que ele já vai importar o desenho pronto, tá? Então, já facilita um pouco a vida de vocês. Vocês vão ver que é bem simplesinho. Não precisa... Com medo disso aqui, não. Vamos rezar para o meu computador não travar, que já tem alguns dias que eu não desligo ele. E ele está dando umas... Umas reclamadas aqui, tá? Então, vamos lá. Só para relembrar, isso aqui é a simbologia de lâmpada. A simbologia de lâmpada, a gente coloca o ponto de iluminação, desculpa. O ponto de iluminação, que é apresentado por uma letra. E aqui está o interruptor, por exemplo. Se eu liguei esse interruptor nessa lâmpada, quer dizer que esse interruptor... Quando eu bater o olho nos dois e ver a mesma letra nos dois, quer dizer que esse interruptor acende ou apaga essa lâmpada. Para relembrar isso, vocês têm que ver o nosso vídeo de diagrama unifilar que eu gravei, tá? E aqui na lâmpada, além de indicar esse ponto de iluminação dela, né? Ou seja, qual interruptor que acende ou apaga ela, eu tenho que indicar qual que é o disjuntor que alimenta ela. Tá? Então, aqui embaixo aqui, eu tenho um número. Eu criei um bloco dessa lâmpada, eu fiz os desenhos todos, fiz um círculo aqui, coloquei a letra L e coloquei o N aqui embaixo, que é o número do circuito. Então, ele está como um bloco. Se eu clicar duas vezes aqui, eu não consigo alterar o N, não, tá? Só que, tendo o bloco dessa forma aqui, gente, fica mais fácil da gente movimentar esse componente ao longo da casa. Então, a gente vai colocar ele dessa forma, depois, na hora de alterar as letras, a gente seleciona esse bloco, seleciono ele, dito X de Explode, aí ó, Explode, tá vendo? E dou o Enter, que vai explodir esse bloco. Aí, a partir daí, eu consigo editar essa letra, tá bom? E esse número do circuito. Então, isso aqui é a lâmpada. Eu tenho aqui uma tomada baixa, com o número do circuito dela, eu tenho uma tomada média. Não está dando para ver aqui, mas a churada está preto. Esse fundo aqui está preto, ó, não tem os tracinhos embaixo, não. Se eu tiver com fundo branco, vai ficar melhor de ver. Número do circuito dele também. Esse 3 aqui é só exemplo, tá, gente? O meu quadro de distribuição, geral. E aqui, eu já deixei pronto a fiação passada, neutro, fase, retorno e terra. Lembrando que, em cima de cada retorno, eu levo uma letra, né? E aqui, em cima da letra, eu tenho ainda o número do circuito. Ou seja, qual que é o disjuntor que desliga essa fiação. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, a minha planta baixa, está com as cotas. Configuração de cotas, vocês já viram isso, como é que faz lá nas aulas de AutoCAD. Aqui não lembra como é que configura a cota, deixar com o tamanho direitinho. Vocês vão ter que dar uma relembrada aí, pode olhar no YouTube. É bem simples, tá? Então, eu coloquei as cotas, as dimensões da casa aqui. Então, eu vou, primeira coisa, gente, eu vou colocar lâmpada. Para eu colocar as lâmpadas, eu vou colocar uma em cada cômodo. Porque é uma casa bem pequena, não precisa de mais do que uma em cada cômodo, não. Vou pegar uma linha, gente. Eu vou pegar uma linha qualquer. Até com a layer de fiação. Vou colocar a layer zero aqui. E uma linha, eu só vou fazer uma linha diagonal, no meio do meu cômodo. Tá vendo? Porque a hora que eu pegar a minha lâmpada, vou dar minha lâmpada, dou um CTRL-C, CTRL-V. Vou pegar minha lâmpada. Olha só, gente. Eu dou um CTRL-C, um CTRL-V, colhei aqui no cantinho. Vou pegar ela agora. Vou selecionar ela. A hora que eu selecionei ela, vou digitar M, de Move, dá Enter. Eu não gosto muito de... Eu uso mais comando, tá, gente? Um teclado. Eu não gosto de ficar procurando os comandos aqui. Eu nem sei onde é que fica aqui em cima. Porque os principais a gente acaba acostumando. Então, eu dou um M, Enter, de Move, né? Vou selecionar agora o centro dela. Vou trazer aqui até aparecer um triângulo para mim, no meio da linha. Isso quer dizer o quê, gente? Eu tracei uma linha diagonal. Coloquei a lâmpada no centro dessa linha diagonal. Isso quer dizer que a minha lâmpada está no centro desse cômodo. Pronto, eu não preciso mais dessa linha. Essa linha foi só para me dar o centro do cômodo. Apaguei. Então, aqui, ó. Vou pegar outra linha. Vou fazer a mesma coisa aqui no banheiro, ó. Vi a linha, vi no banheiro. Vou copiar a lâmpada aqui. Dei um CTRL-C, CTRL-V, colei. Vou selecionar ela. M, de Move, Enter. Selecionei o centro da lâmpada e vou pôr nesse triângulo, que é o centro dessa linha. Então, olhem só, gente. Estou colocando... As lâmpadas no centro de cada cômodo. Foi bem facinho, né? Vou dar um L, para eu não ficar buscando aqui em cima. L é Line. Eu digito L aqui, ó. Vai aparecer Line, Enter. Vou selecionar o canto. Vou dar um CTRL-V aqui. Minha lâmpada já está copiada. Foi a última coisa que eu copiei. Selecionei ela. De Move, Enter. Vou colocar o centro dela no centro da linha. Ó, L de novo, de Line. Selecionei e vou colocando as lâmpadas no centro. Dei CTRL-V. Selecionei a lâmpada. M, Move. Beleza? Ó, já estou distribuindo as lâmpadas no centro. Bem rápido. A gente tem que fazer isso, tá, gente? Porque se não a lâmpada fica fora de centro, fica o negócio tudo avacalhado. Beleza? Então, pronto. Já liguei todas as minhas lâmpadas no centro, tá bom? Agora, eu vou sair distribuindo tomadas ao longo da minha casa aqui. Eu vou colocar um número arbitrário de tomadas aqui. Vou colocar um número aleatório. Mas vocês, na hora de fazer essa distribuição, vocês vão ter que olhar a quantidade de tomadas que foi calculado naquela planilha de vocês, de acordo com o tamanho do como. Bom, o número mínimo está seguindo a 54,44. Mas eu vou repetir, eu vou colocar aqui de forma aleatória. Mas antes disso, gente, eu resolvi aqui agora, eu vou dar uma... Eu vou explodir as lâmpadas e já vou colocar a numeração do circuito. Essa é uma casa pequena, gente. Eu vou fazer um circuito só. O número desse circuito, gente, também vai depender. Tem que ser o mesmo número de iluminação que está no circuito da planilha de vocês, tá bom? Fica igual. Então, aqui, ó, como eu disse, eu criei um bloco, ela está como um bloco, tá vendo? Se eu quiser editar N, eu não consigo, ó. Então, o que eu faço? Eu dou um... Seleciono. Vou dar um X de Explode. Dê Enter. Ela explodiu. A hora que eu explodir, gente, ela mudou a layer aqui. Vou até selecionar de novo, para eu não me esquecer. E vou vir aqui e selecionar a layer Components, que foi a layer que ficou verde de novo, tá vendo? Que é a layer que eu tinha selecionado antes. Cliquei duas vezes no N. O circuito de iluminação, eu vou chamar de circuito 1. Tá? Então, como todas as lâmpadas vão ser do... Do mesmo circuito, né? Então, eu vou colocar o circuito 1 em todas elas. Esse interruptor aqui, esse ponto de iluminação, eu vou chamar ele de AA. Agora, eu vou fazer isso aqui para todas as outras aqui, ó. AutoCAD, está querendo de demissão. Meu computador não está dando conta. Dei um X de Explode. Explodi. Vou selecionar. Vou selecionar minha layer Components. Calma que vai dar certo. Espero que a gravação não tenha parado. Circuito 1. Esse aqui, o ponto de iluminação do banheiro, vai ser o ponto B. E assim vou fazendo. O correto seria eu fazer isso aqui para todas, editar o vídeo e... Já, que aí vocês não precisarem ficar vendo tanto. Eu não vou fazer isso, então, porque vai dar trabalho ficar editando o vídeo. Aí vocês passam em duas vezes aí. Beleza. Três. Selecionei a layer Components. Jesus amado AutoCAD. Mas, olha aqui, ainda coloquei errado. É circuito 1, é o mesmo disjuntor. É o mesmo disjuntor, esse que é circuito 1. Um disjuntor para todas as lâmpadas. Um ponto C. Selecionei. X de Explode. Ter componentes. Esse aqui é o ponto D, de iluminação. Circuito é o circuito 1, que está no mesmo disjuntor. Ou seja, gente, quando eu desligar o disjuntor, eu desligo todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Certo? Agora, circuito 1. Eu não lembro mais qual falta a lista que eu dei. É. Circuito é. Beleza. Ó. O ponto de iluminação é... Só falta colocar a Layer Components. Pronto, gente. Então, está certinho. Coloquei todas as lâmpadas. Eu vou colocar agora... Eu falei que ia colocar a tomada, mas eu não vou colocar a tomada agora, não. Vou colocar o interruptor primeiro, porque vai facilitar mais a nossa... A nossa interpretação. Já que comecei pela iluminação, vamos acabar com a iluminação. Gente, desculpa a tosse aí. É que é... Tempo cego. Então, copiei o interruptor. Ele também está como bloco, tá? Eu vou colar ele aqui perto. Vou selecionar ele. Vou dar um Rotate. Vou clicar em qualquer ponto e a gente está a 90 graus. Aí, ele girou 90 graus. É só para a letra acompanhar o sentido da parede aqui, tá? Vou dar um M de Move. Vou pegar um cantinho dele aqui, gente. E vou trazer ele para perto da parede. Vou selecionar ele para perto da parede. Esse interruptor, gente, é o que vai acender essa lâmpada. Eu já... Aqui, ó. Entrei na porta. O interruptor tem que estar do lado da porta, né? Para eu poder acender essa lâmpada. Então, aqui é onde está a L. Ó, eu também não consegui editar, porque ele está em um bloco. Eu tenho que explodir. Deu um X, explodir. Selecionei os dois de novo. Vou selecionar a Layer que ele estava, que é a Layer Componentes. E vou chamar isso aqui de interruptor A. Olha a importância da letra, gente. A hora que eu passo a fiação, olha o que eu consigo enxergar na minha casa já. Todas as lâmpadas estão com o Circuito 1. Ou seja, eu já sei que existe um disjuntor aqui nesse painel que vai desligar todas as lâmpadas ao mesmo tempo. Agora, as letras, elas servem para isso aqui, ó. Eu... Esse interruptor A acende e apaga essa lâmpada A. Certo? Aqui... Então, só de bater o olho, eu sei qual interruptor que comanda qual lâmpada. Ismael está feio para caramba isso aqui, cara. Essa letra está deitada, essa aqui está em pé, ó. Nós temos dois... Igual cota, tá? Temos dois sentidos padrão para poder colocar a nomenclatura. A gente pode ler o desenho nesse sentido ou nesse sentido. Ler ele em pé aqui ou deitado. Então, olha. Está de cabeça para cima. A letra está de cabeça para cima, igual a cota. E aqui, ó. Quando ele está deitado, a gente coloca no mesmo sentido dessa linha de cota aqui. Se eu tivesse rotacionado ao contrário, a letra ficasse invertida, aí está errado. A gente tem que ter um padrão para poder colocar essas... Essas nomenclaturas no nosso desenho, tá? Então, eu dei um CTRL V de novo. Já estava copiado. Move. Dessa vez, eu não vou pegar no centro, não. Estou pegando no cantinho de baixo, ó. Deu um Move. Colei perto da parede. Vou dar um X. Para explodir, né? Esse aqui... Esse interruptor acende a lâmpada B, que é essa do banheiro. Vou selecionar a Layer aqui, Componentes. Ah, interruptor, a gente não precisa levar o número do circuito da fase que está alimentando ele, não, tá? Por quê? Pela lâmpada, a gente já sabe qual é o circuito que está energizando. Então, nele aqui, a gente não precisa colocar, não. Vou colar mais um interruptor aqui no canto. Vou dar um Rotate. Seleciono qualquer ponto. 90 graus. Girei ele. Rotate é RIO. Eu não sei se eu falei isso antes aqui no vídeo. Na próxima eu vou fazer com mais detalhes. Eu esqueci. Vim bloco. Vou dar um X para explodir. Cliquei no L. Vou digitar a letra B. Ela está com By Layer. Ela está na linha 0. Eu vou selecionar agora a linha Componentes. Na realidade, eu estou achando que eu estou fazendo um besteiro. Vamos ver se eu selecionar Componentes. Eu acho que ele continua em Componentes. Viajei na maionese. Selecionei a linha Componentes aqui. Agora, gente, eu acho que a hora que eu explodir, ele não vai deixar de ser componente, não. Eu não preciso ficar mudando toda hora. Vamos lá. Selecionei aqui. RIO. Rotate. Enter. Selecionei qualquer ponto. Digitei 90. Enter. Virou. Agora, selecionei aqui. Vou dar M de Move. Cliquei embaixo. Vou pôr ela no cantinho. Vamos ver. Está em bloco ainda. Dá um X para explodir. E ela voltou a ser 0. Não adiantou eu mudar a linha, tá? Não estava viajando. Coloquei aqui. Essa aqui é o interruptor que vai acionar a lâmpada D. Aqui do canto. Essa aqui é B. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Para que serve a letra? Olha. Se eu bater o olho no projeto... Olha. Sei que o interruptor B acende essa lâmpada B. Eu coloquei o B sem querer aqui nesse quarto, ó. Do jeito que está meu projeto, está falando que esse interruptor do quarto acende ou apaga a lâmpada do banheiro. Isso está errado. Aqui é C, ó. Porque esse interruptor tem que acender e apagar essa lâmpada C. Colocado errado. O projeto, gente, é cheio de detalhezinhos. Então, tem que ter muita atenção porque senão a gente acaba fazendo alguma coisa de errado. Certo? Então, vamos dar um CTRL C aqui. Vou dar um X. transformar na linha componentes. E aqui é o ponto E. Esse aqui eu estou achando que eu não vou nem girar. Ah, eu não posso girar ele. A letra vai ficar um pouquinho perto da parede. Não, mas ficou legal. Então, pronto. Já levei as lâmpadas e os interruptores já. O meu quadro de distribuição eu já tinha posicionado, tá? Com a distribuição a gente sempre posiciona ele num lugar que é de fácil acesso para a casa toda. Então, vamos supor. Aconteceu. Está pegando fogo. Já pegou fogo. Deixa eu ver aqui em casa. Está pegando... Entrei em contato com o fabricante, tá? Não foi minha, não. Então, é o seguinte. Está pegando fogo e tal, você vai no disjuntor, corre e desarma o disjuntor, por exemplo. Então, por isso que ele tem que ficar em um lugar de fácil acesso. Certo? Então, eu resolvi colocar ele aqui. Qualquer quarto aqui consegue acessar ele fácil. Então, vamos lá. Ligamos as nossas lâmpadas. A primeira coisa que eu vou fazer agora... Então, agora... Primeira coisa não, né? Porque eu já fiz muita coisa. Eu vou pegar o arco aqui, tá? Vou selecionar a linha. Deixa eu ver se eu fiz uma linha eletroduto. Eu fiz a linha eletroduto na cor amarela aqui, tá? Então, a alimentação, gente, ela chega no quadro de distribuição. Na verdade, eu vou trazer a alimentação primeiro. Eu fiz eletroduto subterrâneo. Eu estou considerando a chegada subterrânea na minha casa aqui. Só que acontece bastante de virar aérea também. Esse aqui eu pus subterrâneo só para ficar como exemplo. Então, é o seguinte. Esse aqui está o quadro geral lá da minha casa, né? Quadro de distribuição. A alimentação vem lá do quadro de medição. Lá do padrão da casa da gente. Lá em Itaúna, na casa dos meus pais, a alimentação é aérea. Na verdade, lá a maioria é aérea. Pode ser que venha subterrânea também. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha linha eletroduto subterrânea. Vou colocar aqui, representar... Opa, ficou torto. Vou colocar aqui a representação dessa alimentação subterrânea. Aqui, gente, a gente faz um Vzinho. Deixa eu colocar aqui 15. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse 15 agora. 30. 30. 15. 15. Gente, eu só fiz um quadradozinho aqui para eu poder fazer esse desenho, ó. De... E é... É de alimentação. Esse triângulozinho, ele representa... Vinda de alimentação. Mas onde é que você tirou essas cotas 15 e 30 aí, Ismael? Isso aqui é aleatório. Veio da minha cabeça. Eu achei que ia ficar num tamanho com uma proporção interessante. Coloquei aqui essa linha. Eu vou representar, gente. Nessa minha casa, ela vai ser... Eu só desenhei aqui. Agora que eu vi, eu só desenhei uma alimentação monofásica. Só tem uma fase, tá? Então, na ideia de eu vou pegar como padrão, eu vou trazer a alimentação bifásica. Vou pegar essa alimentação bifásica aqui. É... Vou colocar uma fase a mais. O orçamento, tudo não está certinho aqui não, mas... Ok. Então, pronto, gente. Eu vou mostrar... Deixa eu centralizar esse meu número também. E no caso aqui, gente... É... O que que vem do quadro de medição na casa da gente? Na casa da gente, vem neutro, fase. Se for monofásica, é uma fase só. Nesse caso, eu estou representando como se a casa fosse bifásica, tá? Então, neutro, fase, fase e terra. Não tem esse retorno aqui, não. Tá bom? Eu vou deixar isso aqui copiado. Aqui em cima. Não perder. Só que para trazer a alimentação aqui, ó... Eu vou apagar esse retorno. Apaguei o retorno e deixei neutro, fase, fase e terra. Que é isso que vem do quadro de medição. Aqui o número de circuitos, gente... Eu vou colocar GR. Eu vou colocar AL. Esse AL, gente, é o circuito de alimentação. Então, que vem lá do quadro de medição. Que é o nosso famoso padrão. Que a gente chama de padrão da CEMIG. Então, selecionei aqui AL, que é o circuito de alimentação. Selecionei tudo, deu um M e ENTER. E vou mover para cá. Então, olha. Só de bater o olho aqui, eu já sei que eu tenho um eletroduto subterrâneo. Eu estou usando a linha eletroduto subterrâneo. Essa linha tracejada tem que estar na legenda. A gente coloca na legenda. Eletroduto subterrâneo. E a alimentação vem neutro, fase, fase, terra. Alimentação. Beleza. Então, tá. Já trouxe a alimentação para o meu quadro de medição. Então, aqui no meu quadro de distribuição. Nesse meu quadro de distribuição, gente. Vai ter lá. Eu vou mostrar para vocês o desenho de um quadro. Como é que a gente vai fazer esse desenho do quadro. Vai ter lá o disjuntor geral. A gente vai colocar um IDR dele também, tá? Lá tem os circuitos de distribuição de alimentação da nossa casa toda. Então, agora eu vou sair fazendo. Depois da hora que vocês forem montar lá na prática, vai ficar muito mais claro para vocês como é que fica esses circuitos lá, tá? Agora eu vou sair fazendo a distribuição de energia para esse circuito 1, que foi o que eu fiz. Então, aqui não é eletroduto subterrâneo mais. Agora é eletroduto normal, que a gente vai utilizar dentro da parede e no teto da casa. Então, eu vou pegar o arco, gente. Peguei o arco aqui, ó. Eu vou representar esse eletroduto saindo do meu quadro de distribuição. Vou selecionar esse arco de três pontos. A gente coloca ele de forma encurvada. Mas, Ismael, para que eu faço essas curvas? Por que eu não coloco ele retinho? Porque na prática a gente não consegue colocar ele retinho, não. Esses eletrodutos, eles normalmente são flexíveis, tá? Eles fazem algum tipo de curva na laje. Isso aqui até melhora, fica mais próximo do real. E facilita a nossa leitura aqui no desenho do AutoCAD também. Porque a planta baixa, as paredes são todas retinhas. Se a gente coloca essas coisas encurvadas, fica melhor de ler e fica mais próximo do real, como eu disse. Então, olha só. Sai com o eletroduto do quadro de distribuição. Ele está indo pelo teto, a lâmpada. Tá certo? Eu vou levar agora, gente. Eu poderia pegar outro eletroduto desse quadro de distribuição e levar para essa lâmpada. Pegar outro eletroduto aqui e levar para essa. Pegar outro e levar para essa. Pegar outro e levar para essa. Só que por que eu não vou fazer isso? Porque eu precisaria de cinco saídas de eletroduto nesse mesmo quadro de distribuição. O número de saídas aqui é limitado. E eu tenho que evitar ficar colocando eletroduto demais na mesma região da casa. Por quê? Se eu colocar muito eletroduto na mesma região, eu posso deixar, inclusive, a parede frágil. Então, se eu colocasse todas as saídas do quadro de distribuição, ficaria um número excessivo de eletrodutos aqui. E, na prática, se torna inviável. Então, para mim, é mais fácil fazer isso aqui. Vou selecionar L de line de novo. Line não. Agora é arco. O comando para arco eu não sei. Normalmente, eu pego direto aqui. Esse aqui eu não sei de cor. Vou olhar. Então, olha. Vou selecionar. Em vez de puxar essa lâmpada aqui do quadro, vou pegar e vou ligar um arco aqui dessa lâmpada nessa. Liguei. Vou dar Enter para fazer de novo, dessa lâmpada para essa. Vou sair interligando as lâmpadas com eletrodutos. Esse aqui que eu estou fazendo. Olha o engraçado que aqui ele pegou alguma coisa errada aqui. Ele tinha pegado minha linha anterior. Metrodutos. Tinha, não. Eu estava já na maionese. Então, tá, gente. Olha só. Do jeito que está aqui, eu já consigo sair com o cabo. Por supor, todas as lâmpadas estão com o mesmo circuito, com o circuito 1. Então, eu já consigo sair com o cabo do circuito 1 e alimentar todas as lâmpadas dessa forma já. Eu já consigo levar neutro nelas todas. As fases vão passar no interruptor antes, né? A gente vai relembrar isso aqui agora. Mas eu consigo levar neutro, alimentar as lâmpadas todas. Só que, imaginem aqui, gente. Eu quero alimentar essa lâmpada E. Aqui. Alimentar a lâmpada E. Se eu alimentar ela, eu tenho que sair com o cabo do quadro de distribuição, dar a volta nele todo aqui para poder chegar à alimentação na E. Então, eu gasto muito cabo. Então, gente, normalmente a gente fecha a malha de distribuição aqui. Eu pego essa lâmpada e ligo ela também no quadro de distribuição. Porque, por exemplo, se eu for alimentar a lâmpada A, eu saio com o cabo por aqui. Se eu for alimentar a lâmpada E, eu saio por aqui. Se eu for alimentar a D, o que eu faço? Saio por aqui, depois vir por aqui. Tá? Na real, vai ter interruptor, né? A gente já viu. Mas a gente vai fazer a distribuição aqui, como eu disse. Mas já deu, acho que deu para... Isso aqui vai valer a mesma coisa para a tomada. Então, eu fechando a malha aqui, gente, eu consigo estabelecer caminhos mais curtos de fiação para a minha casa toda. Então, vamos lá? Vamos fazer a alimentação do circuito 1. No circuito 1, gente, eu vou pegar, então... Eu tenho que sair... A gente não vai levar a terra nessa lâmpada, não, tá? Mentira. Vamos levar que se precisar instalar alguma estrutura metálica aqui, a gente consegue aterrar. Mas, na prática, a maioria das luminárias, eu não tenho nem local para instalar o cabo terra. Acostuma muito dele ficar, inclusive, solto lá. Antigamente, as caixinhas também eram metálicas. Então, pelo menos... A caixa de passagem lá. Então, pelo menos, eu pegava e aterrava essa caixa metálica. Só que hoje elas são poliméricas, elas são de PVC. E... A maioria das luminárias não são metálicas também. Então, eu não tenho nem onde colocar esse cabo terra. Mas, a gente vai levar o terra para se caso a pessoa for instalar uma caalha... Aquelas caalhas metálicas para colocar o que era florescente... Lâmpada tubular, né? Que hoje é LED também. Se precisar de aterrar alguma coisa... Então, a gente vai levar o terra assim. Então, vamos levar. Mudei de ideia no meio do discurso. Vou copiar aqui. Minha fiação está pronta. Dei um CTRL-C. Vou dar um CTRL-V aqui. Esse circuito que a gente vai alimentar aqui agora... É o circuito 1. Então, isso aqui eu vou mudar para o número 1. Tá? Aqui em cima... Vou deixar ele pronto. Aqui do lado aqui. Porque eu vou usar ele depois com o retorno. Aqui, gente, vai sair do quadro de distribuição. O que é que sai do quadro de distribuição? Do quadro de distribuição vai sair... Uma fase... Um neutro... E o terra. Não sai retorno... Aqui é uma fase só. Porque a lâmpada é monofase. A gente vai ligar a lâmpada monofase. Então, aqui eu peguei esse meu gabarito. Eu vou excluir essa fase. Excluir essa fase aqui. E vou excluir esse meu retorno. Porque, por enquanto, eu não vou usar retorno. Exclui os dois. Vou dar um M aqui, gente. Só para mover ele um pouquinho para o lado. Para ficar esteticamente mais alinhadinho. E vou colocar esse circuito nesse eletroduto. Representando o que ele está passando aqui. Então, do quadro vai sair o neutro, a fase e o terra. Vou dar um Rotate. Dessa vez o Rotate aqui, gente. Ele não vai ficar certinho, não. Porque eu vou acompanhar mais ou menos o sentido da linha do arco. Vou colocar ele aqui no olhômetro mesmo. Para ficar esteticamente mais... Não. Faz o seguinte. Não vai ficar muito avacalhado. Para facilitar a leitura, eu vou colocar ele em um ponto. que esteja menos inclinado aqui. Não. Vai ter que ser... Mudei de ideia. Vou deixar ele meio inclinado mesmo. O olhômetro. Isso aqui, gente, que eu estou falando é só para melhorar a estética do desenho. Então, isso aqui vai muito do danado de vocês. Dei uma rotação nele. Digitei Rotate. E vou colar ele aqui. Vamos ver. Ficou bonitinho. Coloquei aqui circuito 1. Então, olha. Saída eletroduto. Neutro, fase e terra. E ele foi até aqui a caixa de passagem onde está a lâmpada. Neutro, gente, a gente vai ligar direto na lâmpada. Quem não lembra disso também tem que rever os nossos vídeos lá. De diagrama multifilar e unifilar para lembrar. A gente leva o neutro direto na lâmpada. Agora, a fase, a gente não leva direto na lâmpada. A gente não vai ligar a fase direto na lâmpada. Senão a lâmpada vai ficar ligada eternamente. A fase, gente, ela vai passar nessa caixa aqui, mas eu não vou ligá-la na lâmpada. Ela só vai passar, mas ela vai passar direto. Ela vai vir para o interruptor. Então, eu tenho que pegar uma linha aqui e vou levar um eletroduto que vai dar a lâmpada até o interruptor A. Essa fase aqui, então, vou copiar aqui de novo. Essa minha fase, ela vai vir aqui, vai passar, vai vir direto para o retorno. Vou pegar aqui. Deixa eu melhorar minha narrativa, desculpem. Esse meu neutro, eu vou pegar e vou ligar ele direto na lâmpada. Ele vai ligar direto na lâmpada. A fase vai vir para o interruptor, vai vir interruptor para a fase. Essa fase vai passar no interruptor e vai sair o meu retorno. Eu não sei se vocês se lembram disso. Aqui nesse interruptor, gente, eu não vou levar a terra. Não precisa de terra nesse interruptor, não. Vou vir, vou apagar o terra. O neutro que foi ligado direto na lâmpada. Então, não vem neutro no interruptor. Estou com duas fases, que é esse aqui que eu peguei o padrão, né? Coloquei todos os componentes e deu uma limpada. Então, gente, como é que ficou isso aqui? Olha. Como é que ficou isso aqui? Meu interruptor, eu peguei. Meu interruptor, eu peguei. Levei a fase. Passou a fase no interruptor e voltou o retorno. Tá? Esse retorno, ele é do interruptor A, para acender a lâmpada A. Então, aqui não pode chamar L, tem que chamar A. Beleza? Então, olha só, gente, só de bater o olho. Saí do quadro de distribuição, saí com o neutro, fase terra. O neutro, eu alimentei a lâmpada, ele ficou aqui na lâmpada, certo? A fase, eu passei ela direto, não liguei direto na lâmpada. Passei a fase direto, a fase foi para o interruptor A, e saiu o retorno A, para alimentar a lâmpada A. Pronto, estamos agora com a nossa primeira lâmpada ligada, tá certo? Agora, nós vamos precisar levar os cabeamentos para ligar as próximas lâmpadas. Então, eu copiei esse gabarito, eu vou até deslocar, porque eu não vou precisar dele aqui perto, enquanto não. Vou dar um M só para pôr ele aqui perto aqui, para a gente. Então, agora, gente, olha só, de bater o olho, eu sei que está passando três cabos nesse eletroduto. Neutro, fase, terra aqui, aqui passa dois. Fase e retorno. Agora aqui, eu tenho que trazer, para ligar essa lâmpada, eu preciso também da fase para ir no interruptor, eu preciso do neutro, e a gente vai levar o terra para a própria lâmpada também. Então, eu vou dar uma limpa nisso aqui, né, como eu disse. Copiei, eu não preciso de duas fases, apaguei duas fases. Daqui para frente, eu vou precisar de uma só. Mentira, só no chuveiro, que a gente vai ligar com duas. Vou dar uma movimentadinha isso aqui para o lado. Esse retorno vai apagar ele fora, por enquanto, eu não preciso. E o circuito, o número do circuito, continua sendo 1. Então, peguei esse circuito aqui, vou passar ele, vou representar ele aqui, passando na fiação. Então, olha só, gente, passou a fiação, fiz a ligação da primeira lâmpada, agora estou trazendo o neutro, fase e terra para essa região da segunda lâmpada, para poder ligar ela. Como nós já vimos, o neutro, ele vai direto na lâmpada, eu tenho que levar a fase no interruptor, e do interruptor vai voltar o retorno. Então, vamos fazer isso, vou pegar o arco. Liguei o arco no interruptor. Então, nós já vimos que, eu vou copiar do lado de cá, que vai ficar mais fácil para mim. Vou vir aqui, vou copiar isso aqui, é que eu só vou trocar a letra. Então, CTRL-C, vou dar um CTRL-V aqui, ó. Então, no interruptor, eu vou ligar minha fase, vou dar um Rotate, para ficar melhor aqui no... Vou vir meio inclinado. Então, aqui, ó, veio uma fase, o interruptor B, então sai o retorno B, tem que trocar essa letra aqui, sai o retorno B, esse retorno B vai alimentar a lâmpada. O neutro foi ligado direto na lâmpada. O terra a gente deixou aqui na região da lâmpada também, certo? A outra lâmpada, eu vou apagar isso aqui, que vai ficar mais fácil copiar aqui de baixo. A outra lâmpada, gente, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ter que levar a alimentação a todas elas. Vou vir aqui, vou dar um CTRL-C, vou dar aqui um CTRL-V. Eu colo fora, pego um M de Move e vou ligar aqui, ó. Liguei, circuito 1, neutro fase terra, também mesma coisa. Agora, eu vou ter que trazer o meu eletroduto da lâmpada para o interruptor. Aqui no interruptor também. Exatamente a mesma coisa, eu vou ter que levar a fase no interruptor. E dessa fase do interruptor, gente, vai... Leva a fase para o interruptor e volta o retorno. Esse aqui é o retorno C, né? Que é para... Esse retorno ele alimenta o ponto de iluminação C aqui. Ah, vamos copiar agora. Então, já liguei a lâmpada C. Vamos ligar o restante. Todos são circuito 1, gente. Por quê? Porque estão todos ligados no mesmo disjuntor. Esse aqui eu vou dar um Rotate de 90 graus para achar um lugarzinho. Fique melhor a leitura. M de Move. Esse aqui ficou ok, ó. Tô se... Então, tá passando três cabos aqui. Liguei o interruptor. Vou copiar os cabos. A mesma coisa aqui. Dá um Ctrl C para colar nesse do interruptor aqui. Selecionei. Aqui é o ponto D. De iluminação. Agora, vamos pegar novamente o circuito de alimentação. Deixa eu colocar aquela musiquinha do Itaú para vocês irem ouvindo enquanto eu estou fazendo isso aqui, né? Ó, peguei um inclinado. Como eu peguei ele inclinado, eu vou ter que rotacionar ele 270, eu acho. Deixa eu ver. 270 voltou. Beleza. Em pé, M. O circuito, Newton, fase e terra. E faltou um pedacinho do meu terra aqui. Vamos ver se no outro não está faltando. Vamos ver se nesse ficou faltando também. Nesse também ficou faltando. Eu esqueci em todos aqui que eu copiei. Beleza. O restante está certo. Então, Newton, fase e terra. E aqui falta eu ligar o meu interruptor aqui na lâmpada. Então, tá liguei e beleza. Preciso de selecionar o RT já. 90 graus. Vou dar um M. Fiz aqui. Aqui vai ser a letra E. Então, pronto, gente. Acabamos de ligar todo o circuito já de alimentação. Já fizemos a passagem de cabos. Tá certo? Vou fazer a passagem de circuito de uma tomada de um cômodo só apenas, tá? Só para representar. Depois vocês explicam aí de vocês. Vou copiar as tomadas. Vou pegar a tomada baixa. Normalmente a gente coloca a tomada baixa, né? Tomada meia altura. Mas é na cozinha e banheiro. Fica na bancada. Então, tomada baixa, gente. Tá isso aqui. Vou colar. Vou dar um M. De move. Vou pegar essa tomada. Vou colocar aqui no canto da porta. Vou repetir. A quantidade de tomadas da casa de vocês. Vocês vão ter que olhar na planilha. A quantidade que deu. Eu quero girar 90 graus para o lado direito. Na ideia, vai dar 270. Vocês vão rotacionando aí. Opa, o que eu fiz? Esqueci de especificar o ponto. Tem que clicar. R, O, Enter. Especifiquei um ponto qualquer. Vou digitar 270. Vou colocar aqui. Vou encostar no cantinho. Beleza. Coloquei essa tomada aqui. E agora eu vou colocar uma tomada. Rotate. Especifiquei ponto. 180 graus. Não move. Coloquei no canto. Então, tá. Esse circuito da tomada aqui, gente. Eu vou chamar de circuito 2. Beleza? Então, vir aqui. Já mudei ele para circuito 2. Não precisou explodir, gente. Porque eu já tinha... Esse aqui eu não tinha colocado como bloco, não. Circuito 2. Esse meu número de circuito aqui está errado. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que eu tenho que ter um padrão? Olha. O 240 está para o lado direito. Ele está... Para eu ler, eu tenho que ler ele assim. O meu 2 aqui está de cabeça para baixo. Então, eu vou rotacionar só ele. Vou clicar em qualquer ponto dele aqui. E vou rotacionar em 180. Pronto. Agora, eu estou vendo o 2 de cabeça para cima. Esse aqui é a mesma coisa. Ele está ao contrário da cota. 150 está para esse lado. O 2 não pode ficar para esse lado, não. Então, eu tenho que rotacionar ele. Vou rotacionar ele. Cliquei. E vou gerar ele em 180 graus. Girei também. Circuito 2 está certinho. Esse aqui também está perfeito. Então, vamos colocar aqui. Circuito 2. Então, tá. Agora, nós temos, gente, que fazer alimentação para esse Circuito 2. É... Eu posso tirar um eletroduto e trazer direto para a tomada. Nesse caso aqui é inviável. Porque eu teria que trazer... Eu sempre tenho que levar ou pela parede ou pelo teto. Aqui não tem o... Aqui eu não tenho parede. Então, não tem jeito. É... Então, eu teria que pegar um eletroduto no teto e trazer direto. Isso também é inviável. A gente nunca faz isso. Eu falei que posso, gente. É porque se você quiser ligar o doido, você pode fazer isso. Normalmente, gente, a gente faz a distribuição da casa usando essa rede mestra. Esse eletroduto mestre aqui na... A gente fez na laje. Ah, como eu disse. A gente não pode ficar colocando eletroduto de mar na laje não, senão enfraqueça a minha laje. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar essa tubulação aqui para poder levar a alimentação até as tomadas. Então, gente, as tomadas, a gente sabe que vai na tomada... Isso é uma tomada monofásica, baixa. A gente sabe que vai nas tomadas sempre neutro, fase e terra. Eu já tenho isso pronto aqui, só que está como circuito 1. Essas tomadas, nós já vimos que ela está como circuito 2. Olha só. Circuito 2, circuito 2, que é outro disjuntor. Circuito 2. Vou repetir, gente. Quando vocês estiverem montando isso na prática, vai ficar tudo muito, muito mais claro. Tá? Então, não se preocupem se caso estiverem boiando com alguma coisa aí. Vou dar um CTRL-C. Isso aqui. Vou dar um CTRL-V aqui, ó. Aqui é circuito 2. Vou dar um CTRL-C de novo só para ficar armazenado esse circuito 2 aqui para mim. Vou dar um Rotate. Esse aqui vai ser no olhômetro, que eu quero pôr mais ou menos junto com esse circuito 1 aí, ó. Obedecendo o sentido do arco. Deu um M de Move e coloquei. Pronto. Então, o que acontece, gente? Eu estou saindo com o cabo, a fase lá desse disjuntor, circuito 2 aqui. Tá? Saí com neutro e terra. Rumo a quem? Rumo tomadas. Estamos querendo levar para as tomadas. Então, vou levar até as tomadas. Vou pegar o circuito 2. Vou passar esse circuito 2 também nesse mesmo eletroduto. Passei ele. O circuito 2 aqui. Tá chegando. Então, ele passou dentro dessa tubulação. Passou lá na caixa de passagem da lâmpada. Passou direto por essa aqui. E estamos quase chegando já aqui, gente. Olha. Vou trazer ela até essa lâmpada desse cômodo. E aí, circuito 2. Gente, quanto mais organizado vocês conseguiriam colocar essas numerações aqui, melhor, tá? Fica 1, 2. Se conseguir colocar sequencial, fica mais fácil o projetista ler. Vocês têm que... Do executor, lê. Então, vocês como projetistas, vocês têm sempre que pensar na organização para facilitar a vida de quem está lendo. Então, circuito 1, circuito 2. Pronto. O circuito 2 já está chegando nesse ponto aqui dessa lâmpada. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma linha. E vou levar essa linha até... Vou colocar... Deixa eu ver qual tomada que eu vou levar. Pode ser essa tomada de baixo. Vou levar até essa do canto mesmo. Mudei de ideia. Nossa, meu amor de ideia pra caramba, hein? Ó. Peguei. Isso aqui. Vou levar até a base, que vai ficar melhor. Peguei. Lançou até a base da lâmpada. Dessa tomada. Nesse caso aqui, eu vou trazer... Deixa eu ver. Ó. Eu vou fazer dessa tomada aqui no canto pra vocês entenderem o meu próximo tópico de discussão. Eu peguei o eletroduto, gente. Agora é linha. Dentro da parede é reto. Eu vou trazer esse eletroduto até dentro da parede. Coloquei aqui. Coloquei aqui. Coloquei aqui. O que eu estou fazendo, gente? Eu trouxe um eletroduto. Está vindo pelo teto. Ele vai descer até na tomada. Certo? Desceu até na tomada, gente. Eu vou pegar dessa caixinha, onde é que está essa tomada. E vou puxar o eletroduto, cortando a parede do lado de dentro pra levar pra próxima tomada. Vou repetir. Quando vocês instalarem, vai ficar mais fácil de enxergar ainda. Então, aqui pra essa lâmpada, eu vou pegar esse neutro fase terra, que tem que ir pra lâmpada. Agora, gente, as ligações de tomadas todas são neutro fase terra. Então, é bem mais fácil. Então, eu vou pegar esse circuito 2 aqui. Deixa eu dar um rotate de novo. Esqueci de especificar, Alfonso. Rotate. Especifiquei ponto. 90 graus. Eu vou trazer aqui agora. Ficou ruim, ó. Deixa eu colocar mais um canto aqui, acho que vai ficar melhor. Estava cortando, sabe? Já ficou melhor. Então, eu estou trazendo pra essa tomada o circuito 2. Deu de fase terra, trouxe pra tomada. Agora, eu quero levar, passar dessa tomada pra essa de cá. Vou dar um move. Trouxe o circuito 2 pra essa tomada de cá. Beleza? Então, essa tomada já está energizada e essa tomada já está energizada com o circuito 2. Agora, eu tenho essa tomada lá de cá, gente. O que eu fiquei na dúvida? Pra trazer energia pra ela, eu tenho duas possibilidades. Eu trago um eletroduto direto da caixa de passagem do teto pra ela. Ou eu pego e corto a parede fora a fora aqui e trago pra ela via parede. É muito bom eu sair cortando parede, não. Sempre que a gente pode evitar cortar parede, a gente evita também, tá? Só que, em contrapartida, eu posso ter um número excessivo de eletrodutos nessa minha caixa de passagem. Então, nesse caso, eu não vou trazer daqui pra cá, igual eu fiz, não. Eu vou trazer pela parede também. Ah, ela vai passar debaixo da janela aqui. Outra coisa, gente, quando a gente vai fazer corte na parede, eu só faço corte na parede na vertical, em pé, ou na horizontal, reto. Eu nunca faço corte na parede, na diagonal, não. Porque se for tijolo furado, se eu fizer na diagonal, eu arrebento com a resistência da parede, tá? Então, é sempre em pé ou sempre deitado, os cortes na parede. Então, vamos lá. Vamos passar, dessa vez, vamos passar por dentro da parede pra trazer pra essa tomada de cá. Então, agora, vou representar, acho que já tá o Ctrl-C aqui, vou dar o Ctrl-V. Vou pegar esse cabeamento e vou falar assim, olha, dentro desse meu eletroduto tá passando um neutro fase Terra. Então, gente, só de bater o olho aqui, olha. Olha, nesse trecho, quantos cabos tem dentro do eletroduto? Dois, fase e retorno, nesse trecho. Nesse trecho aqui, três cabos apenas, apenas um circuito. Agora, nesse trecho, gente, eu tenho seis cabos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho quantos circuitos? Circuito um, circuito dois, passando no mesmo eletroduto. Aí, é daqui que eu olho, gente, aquele fator de agrupamento que a gente colocou lá na nossa planilha, tá? Só que a gente consegue fazer esse levantamento direitinho só depois que eu passar todo o circuito de alimentação da minha casa. Então, pronto. Nós já fizemos a passagem do circuito de iluminação. Já fizemos desse circuito aqui, desse cômodo. Vamos supor que seja uma cozinha. Circuito dois. Se fosse, por exemplo, eu tenho três cômodos que estão com as tomadas de um geral do circuito dois. Aí ficaria um tanto do circuito dois aqui nos outros cômodos. Mas, enfim, passei já um exemplo de... Vou lembrar para vocês, gente. Número de circuito, vocês também têm que olhar da planilha de vocês aí. Agora, eu só vou fazer uma coisa com vocês, gente. E o banheiro, eu vou colocar a tomada do chuveiro. Vou dar um CTRL-C aqui. Vou dar um CTRL-V aqui embaixo. Tomada do chuveiro, gente, eu vou colocar a tomada alta. Tá? Que é uma tomada 2,20m e ela é toda rachurada. De acordo com o circuito T410. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar em... Não lembro mais como é que usa rachura. Vamos ver como é que faz aqui. A gente vai e descobre junto. Só cliquei em rachura. Vou colocar aqui sólido. Tá? A hora que eu clicar, ele vai rachurar. Só que tá com a cor amarela. Eu não quero a cor amarela, não. Eu quero... Não lembro qual foi a outra que eu usei. Essas outras aqui. Eu vou colocar na linha zero. Então, eu vou clicar aqui, gente. Selecionei a linha zero. Vou clicar aqui no canto. Rachura. Se não me engano, é só digitar H. Deixa eu ver. É só digitar rachura. H. Enter. Vou selecionar aqui sólido. E selecionei o ponto que eu quero rachurar. Pronto. Tá rachurado esse meu ponto aqui. Então, esse aqui, gente. Então, deixa eu rachurar igual. Esse... Essa... Esses meus outros componentes aqui. Pra ficar no mesmo padrão. Deixa eu clicar aqui. A rachura. Vou rachurar com a mesma linha. Ele já tá rachurado aqui. Mas eu já tenho tanto tempo que eu fiz esse... Essa rachura aqui que eu não lembro mais porque que ele... Deixa eu apagar ela. Deixa eu ver se eu consegui. Consegui, não. Não consigo apagar ela assim, não. Deixa eu ver. A rachura. Estão vendo ao vivo como é que se apanha da rachura aqui no AutoCAD. Olha só. Esse lado que tá limpo... Eu consigo rachurar. O outro eu não tô conseguindo, não. Bom, eu vou achurar o lado... Gente, por que que eu não tô conseguindo achurar, hein? Tá como bloco? Ah, pode ser. Tá como bloco. Explodir, consegui apagar. Olha só. Então... Deu um X e explodir, tá, gente? Porque a seta aqui tava como um bloco. Cliquei em sólido e vou rachurar agora esse lado direito aqui como branco. Pra ficar tudo padrão. Esse aqui é a mesma coisa. Eu vou dar um X de explode. Vou apagar aqui. Vou rachurar também de branco. Porque aí fica todo padrão. Tá certo? Quando vocês forem colocar a tomada média. Esse aqui também vou dar um X de explode e vou pro branco aqui. Que é nessa linha bailei. Rachurei. Deixa eu dar um trim pra acabar com essa linha. A linha tá no meio da minha parede aqui. Tinha ficado pra trás. Beleza. Agora vou colocar rachura. Sólido. Rachurei. Beleza. Então esse aqui, gente. O meu banheiro, o meu chuveiro vai ser essa tomada alta, tá? Ele vai ser bifásico. A gente não... Lá na 5410 não tem... A gente... Agora... Ah, lembrei de uma coisa. Eu colocar essa rachura na cor branca aqui, pra mim é um problema. Porque a hora que eu ocultar a layer, ela vai continuar aparecendo. Então eu tenho que colocar na layer componentes, tá? Não sei se ficou claro pra vocês aqui, mas a linha, by layer, eu vou colocar... Componentes. Mudei ela aqui. Ah, então ficou verdezinho. Na verdade, os componentes, todas as horas que eu explodi, eu tinha esquecido disso. Ele deixou de ser layer componentes. Eu tenho que selecionar as linhas aqui, pra poder voltar com a linha componentes. Deixa eu ver. Foi só isso que eu editei. Vou voltar aqui com a layer componentes. Pronto. Então virou tudo componentes. A gente não tem na 5444 uma sugestão pra simbologia de tomada bifásica. Então a gente vai fazer, representar que é bifásica aqui, a gente faz duas linhas aqui, tá? Ela até não tá... Eu vou centralizar ela no olho mesmo, não vai ficar certinho não. Isso é detalhe pequeno. Eu vou colocar... Offset. Vou colocar ela no olho assim. Tô fazendo duas setinhas aqui pra representar a tomada bifásica, que será o nosso chuveiro. Por isso que a gente... A nossa casa, nosso apartamento, a casa aqui é bifásica. Eu coloquei alimentação bifásica. Vou colar o chuveiro aonde, gente? No banheiro. O chuveiro tá com o circuito 3, né? Porque a gente já ligou o circuito 1 e o circuito 2. Vou dar um rotate. Dessa vez eu quero que ele rotaciona pra direita aqui. Então vai ser 270 graus. 270 graus. Circuito 3. Vou dar um M de move. E vou movimentar ele pra... Ah, pro meio do box. Onde é que vai ficar o box aqui? Pro chuveiro, gente. O chuveiro, ele é o equipamento disparado que mais consome carga na casa da gente. Então... É... Eu não vou ficar dando muita volta com o chuveiro aqui. Eu não vou passar o chuveiro aqui pra dar a volta com ele, não. Eu vou... Deixa eu ver. Como é que eu vou passar a alimentação desse chuveiro? Eu vou trazer um eletroduto pro chuveiro aqui de cima. Vou trazer pra cá. Do qual a distribuição? Direto pra cá. E daqui eu já saio da lâmpada direto pro chuveiro. Ah, eu vou fazer isso pra ele não ficar nem passando muito com os outros circuitos. É até pra não ficar agrupando muito o circuito. Porque a gente tem que evitar ficar agrupando o circuito também. Então, tudo isso aqui, gente, é no bom senso. Cada um de vocês vai fazer uma instalação diferente. Ela vai variar um pouco de acordo com as especificidades da casa de vocês. Então, eu peguei o arco. Liguei aqui, ó. Deixa eu ligar aqui. Beleza. Trouxe o eletroduto pra levar pro chuveiro. E aqui também eu vou levar esse eletroduto direto pro chuveiro. No chuveiro, gente, esse chuveiro, ele é bifásico. Sempre que a gente pode, a gente liga o chuveiro em 220 volts. Ou seja, com duas fases. Por quê? Pra ele poder trabalhar com a corrente menor. Então, eu fui ali, copiei as linhas. É circuito 3 mesmo, já tá certo. Chuveiro não tem retorno. Na verdade, aqui tem... Eu vou só apagar essa parte do neutro que fica fácil. Então, gente, olha isso aqui que eu tô preparando. Essa letra sai fora, porque o chuveiro não tem retorno, né? Vou dar um move aqui só pra movimentar um pouquinho pro canto. Abaixar um pouquinho esse número. Agora, galera, ó. Eu vou sair com o circuito de alimentação pro chuveiro. Vou rotacionar 90 graus. Esqueci de selecionar o ponto. Rotate. Selecionar o ponto, gente. Eu sempre esqueci de selecionar esse ponto. 90 graus. E vou trazer agora a fiação pro chuveiro. Vou dar um Ctrl-C nele primeiro pra ficar pronto. Vou facilitar minha vida depois. Deu Ctrl-C que já tá... Depois é só dar Ctrl-V que já tá pronto já. Então, gente, trouxe aqui, ó, pro chuveiro. Fase e fase terra. Tem que até real chuveiro, né? Se não dá choque. E dá mesmo. Vocês já sabem. Então, a fiação do chuveiro eu tô trazendo pra cá direto. E aqui, ó, eu vou simbolizar novamente, mostrando que a fiação tá chegando até o chuveiro aqui. Cheguei e alimentei. Então, pronto. Acabei de fazer a alimentação do chuveiro. Aí, vamos supor, vocês têm aí tomada de uso geral, é circuito 3, por exemplo. Aí, no circuito 2, igual vocês. Vamos supor que tomada de uso geral da cozinha, vocês colocaram separado. Aí, vocês fariam igual eu fiz aqui. Vamos supor que de vocês tem o circuito 4 aí, que é tomada de uso geral pra casa toda. Aí, vocês saírem distribuindo as tomadas aqui no restante da casa, tá? E levar a fiação igual eu fiz isso aqui com a... Com a parte 2. Tá certo? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Eu vou pausar a gravação e vou voltar com ela. Pra eu já preparar o arquivo. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Obrigado.